O Instituto Biológico é outro edifício de estilo Art Deco, que foi feito na década de 20, mais ou menos, e que é uma edificação para estudo da biologia paulista. Foi na época em que a ciência do Estado de São Paulo se desenvolveu muito com a criação de inúmeros institutos científicos para estudo da agronomia, da biologia, da zoologia, estudos florestais. Então isso foi uma grande sabedoria que o povo paulista teve de fazer esses estudos. E a edificação do Instituto Biológico, além do mais, teve uma preocupação de fazer uma arquitetura interessante, em estilo Art Deco, que era o estilo em voga naquela época, e que marcou aqueles institutos todos, uma época de aprofundamento do conhecimento, e que marcou esse período através de uma edificação. É por isso, inclusive, que essas edificações são sempre importantes, que serem coisas que marquem, que marquem o seu período, marquem a cidade, não é? E aí E aí E aí E aí